Olá! Na nossa última aula, introduzimos o texto de Friedrich Meinecke sobre a ideia da razão de Estado na época moderna. Em particular, falamos do capítulo dedicado a Hegel, o que nos permitiu, aliás, de ver também a interpretação hegeliana de Maquiavel, em particular do príncipe de Maquiavel. Falta contextualizar o próprio livro de Meinecke e contextualizar também o autor. Friedrich Meinecke é um dos autores do século XX que refletiram sobre o tema da razão de Estado, do Maquiavelismo e da razão de Estado. Por isso é relevante para o nosso programa. Mas só em parte pode ser considerado um representante, digamos, da tradição do realismo político, na medida em que nós consideramos esta tradição como uma tradição da filosofia política. Meinecke não era um filósofo político em sentido próprio, Meinecke era um historiador, e em particular um historiador das ideias, que pertence ao que, digamos, é tradicionalmente incluído no movimento filosófico do historicismo alemão. O primeiro elemento, portanto, de contextualização, tanto do livro quanto do seu autor, é, enfim, temos que dizer algumas coisas poucas e muito introdutórias justamente sobre este movimento. Para depois percebermos também o significado do livro de Meinecke, que foi publicado, como nós já sabemos, em 1924, portanto, num período complicado, tanto do ponto de vista da história alemã, no período da República de Weimar, como, inclusive, do ponto de vista político, da vida de Meinecke. Então, Meinecke é, ou é tradicionalmente considerado um representante do movimento filosófico que costuma ser chamado historicismo alemão. Um primeiro problema, digamos, de definição é justamente da delimitação deste movimento filosófico do historicismo alemão, que é um movimento muito heterogêneo, digamos, por duas razões. Heterogêneo porque muitos dos seus representantes, pelo menos dos seus principais representantes, não eram filósofos, filósofos em sentido próprio. Talvez o único ao qual seja possível atribuir a qualificação de filósofo, sem acrescentar outras qualificações, é o próprio fundador, o que pode ser considerado o fundador do movimento, que é Wilhelm Diltay, Diltay, mas Diltay também tinha interesses em outras áreas, como a psicologia e, em particular, a pedagogia. Os outros, pelo menos, repito, se nós considerarmos os representantes principais deste movimento, são ou sociólogos, como no caso de Georg Simmel e, no caso mais famoso, provavelmente, de Max Weber, ou historiadores. E, justamente, é o caso de Friedrich Meinecke e do autor ao qual o texto sobre a ideia da razão do Estado de Meinecke é dedicado, que é Ernst Troitsch. Historiadores e historiadores, poderíamos dizer, das ideias. Há razões que justificam esta heterogeneidade de interesses, razões que veremos depois. Um segundo elemento de heterogeneidade é, provavelmente, o das bases, por assim dizer, doutrinárias ou filosóficas deste movimento. Mas é verdade também que, neste caso, há alguma coerência, talvez uma maior homogeneidade. Costuma-se dizer, e é uma observação absolutamente correta, que é o ponto de partida, o ponto de referência filosófico do historicismo alemão, e isto é particularmente verdadeiro no caso de Wilhelm Dillte, é o neocantismo alemão do século XIX. E, em particular, as duas escolas neocantianas, a escola de Marburgo, de Hermann Cohen e Paul Nathorp, e a escola de Baden, de Wendelband e Riecker. E, em particular, esta segunda. Mas também esta tradição, a tradição neocantiana, é uma tradição com a qual Dillte dialoga, é verdade, e pode-se dizer que é um ponto de referência fundamental, do ponto de vista filosófico, para Dillte. Mas o diálogo é um diálogo também, neste caso, complexo. É um diálogo com aproximações e afastamentos. É um diálogo crítico, em muitos casos. Só para contextualizarmos, digamos, do ponto de vista, também, finalmente, cronológico, esta escola, um texto que pode ser considerado um texto fundamental da produção teórica desta escola, a Einleitung in die Geisteswissenschaften de Dillte, foi publicada em 1883. Portanto, estamos a falar de uma escola que opera, digamos, cujos textos fundamentais são publicados nas últimas décadas do século XIX e ainda nas primeiras décadas do século XX. Deste ponto de vista, Friedrich Mayne, que desempenha uma dupla função, poder-se dizer, tem um papel duplo, digamos, o de membro da escola, o de representante do movimento, mas o também de historiador do movimento. Porque, numa fase mais, digamos, madura, já nos anos 30, em 1936, publica um texto em dois volumes sobre a história do historicismo alemão. Portanto, Mayne, que, digamos, pertence a uma fase do historicismo alemão, talvez também com Trötsch, que começa a refletir sobre a si própria, sobre o próprio movimento do historicismo alemão. Isto tem também razões bibliográficas, Mayne, que não era muito mais novo dos outros representantes desta escola. Dillte, que é, digamos, o iniciador, pelo menos desta corrente, nasce em 1833 e morre em 1911, todos os outros autores que temos citado até agora, Simmel, Weber, Mayne e Trötsch, nascem entre os anos, finais dos anos 50, primeira metade dos anos 60, do século XIX. Mas Mayne, que vive muito mais dos outros historicistas, digamos, dos outros membros deste grupo. Mayne, que nasceu dois anos antes de, se não me engano, de Max Weber, Max Weber de 1864, nasceu em 1864, Mayne, que, se não me engano, nasceu em 1863, em 1862, mas viveu muito mais. Weber morreu, ainda relativamente jovem, como sabemos, em 1920, sem ter terminado o seu texto, o seu livro fundamental sobre economia e sociedade. Morreu, portanto, em 1920, morreu por causa da pneumónica, aliás, em 1920. Mayne, que nasceu dois anos antes, em 1862, morreu nos anos 50, do século XX, em 1954. O que lhe permitiu, aliás, de publicar ainda, justamente em 1936, um texto sobre o historicismo jurídico, e depois, já depois da Segunda Guerra Mundial, um texto sobre a catástrofe alemã, em que analisa as causas, tanto do regime nazi, como da Segunda Guerra Mundial, no nacionalismo, no militarismo alemão, etc. portanto, a produção de produção intelectual da Mayne, que alcança os anos, chega até os anos 40 do século XX. Finais, aliás, dos anos 40 do século XX, porque o texto sobre a catástrofe alemã é de 1947. Então, em que sentido esta escola, digamos, esta tradição, tem como referência filosófica o neocantismo, o neocriticismo alemão? Bom, o historicismo alemão surge, em particular, em torno de um debate metodológico, em torno de um debate relativo ao estatuto metodológico e epistemológico das chamadas Ciências do Espírito. Aliás, daquelas que começaram a ser chamadas com esta expressão Ciências do Espírito, justamente a partir do livro de Dillte publicado em 1883. A expressão, a palavra alemã utilizada por Dillte, Geisteswissenschaften, literalmente Ciências do Espírito, vem, de facto, da tradução alemã do System of Logic de John Stuart Mill, em que esta expressão Geisteswissenschaften é utilizada para traduzir a expressão em inglês Moral Sciences. O problema é o, repito mais uma vez, o do estatuto epistemológico e metodológico destas Ciências que não deixam de ser, que são qualificadas como Ciências, como disciplinas científicas, são todas as Ciências que dizem respeito ao ser humano e às suas ações, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, História, são, portanto, Ciências sobre o ser humano e às suas ações, não deixam de ser qualificadas como Ciências em sentido próprio, mas o problema fundamental, a razão, aliás, deste debate é o de atribuir uma determinada, digamos, metodologia e um estatuto epistemológico a estas disciplinas. O outro interlocutor, digamos, neste diálogo é, obviamente, o positivismo, o positivismo filosófico do século XIX. Em que sentido? Bom, do ponto de vista do positivismo filosófico, também essas Ciências, as Ciências do Espírito, por assim dizer, são Ciências em sentido próprio. A própria, enfim, pretensão, o próprio programa filosófico dos positivistas é justamente o de incluir também no âmbito das Ciências em sentido próprio as Ciências, aquelas que hoje em dia nós chamaríamos Ciências Sociais. Mas esta inclusão é feita a partir do modelo metodológico fundamental e do modelo metodológico ao mesmo tempo, digamos, epistemológico fundamental que é o das Ciências Naturais. Do ponto de vista dos positivistas, as Ciências Humanas e Sociais podem ser consideradas Ciências em sentido próprio quando começarem a utilizar a metodologia que é própria das Ciências Naturais. O modelo privilegiado, portanto, continua a ser o das Ciências Naturais na tradição galileiana newtoniana e as Ciências Sociais Humanas poderão ser consideradas Ciências, mas poderão ser consideradas Ciências uma vez que, digamos, aceitarem este modelo metodológico. Esta é, obviamente, a posição típica do positivismo filosófico do século XIX. Particularmente relevante, isto explica porque este debate depois desenvolve-se em particular no âmbito da Sociologia, porque justamente este debate é particularmente relevante em âmbito sociológico porque é a Sociologia o modelo de ciência humana a qual os positivistas fazem referência. Auguste Comte, que escreve o seu curso de filosofia positiva, grande clássico do positivismo do século XIX, enfim, de qualquer forma dá início a este debate. tem um outro texto fundamental que nós podemos citar é justamente o já citado Sistema Oviológico de John Stuart Mill. Portanto, do ponto de vista dos positivistas, e este é o aspecto que positivistas e historicistas têm em comum, as ciências sociais são ciências em sentido próprio ou podem ter, digamos, dignidade de ciências em sentido próprio. O problema é metodológico. do ponto de vista dos positivistas, isso significa estender, digamos, as ciências sociais humanas uma metodologia que já, digamos, tem sido sistematizada a partir do modelo das ciências físico-naturais e das ciências matemáticas. se vocês, isto também é uma maneira, digamos, de fazer um exemplo desta abordagem, se vocês considerarem não só os grandes textos quase enciclopédicos da tradição positivista, mas também, por exemplo, e este, aliás, pode ser um exemplo ainda mais interessante, as revistas filosóficas que se publicavam que os positivistas, que o movimento positivista publicava mais ou menos nestes anos, últimas décadas do século XIX, mas vocês podem encontrar nos índices destas revistas, ou de algumas destas revistas, em muitos casos, uma pletora, uma grande quantidade de artigos sobre os tópicos mais diversos. É um exemplo, por exemplo, que eu conheço melhor, porque é um exemplo italiano, é a revista de filosofia científica, que foi publicada mais ou menos neste período, anos 80 do século XIX, que era a revista fundamental, principal, do movimento positivista italiano, na qual é muito fácil encontrar artigos de Roberto Ardigo, talvez o mais importante positivista, filósofo positivista italiano do século XIX, e é uma revista na qual nós encontramos textos sobre os tópicos mais variados. Pode haver artigos de, em particular, ciências médicas, e em particular psiquiatria, o diretor da revista era um alienista psiquiatra, Morselli, mas depois há textos sobre arqueologia, estética, história das religiões, antropologia, filosofia, obviamente os artigos de Roberto Ardigo, direito, enfim, o que une todos esses artigos não é utópico, é a metodologia, é a metodologia que, do ponto de vista positivista, tem que ter sempre como modelo fundamental as ciências naturais, físicas e naturais e matemáticas. E é exatamente este o ponto, digamos, de desacordo entre historicismo e positivismo. Os historicistas também admitem que as ciências sociais e humanas, por assim dizer, podem chegar a ter a mesma dignidade, o mesmo estatuto epistemológico das ciências naturais. Mas, isto pode acontecer em razão de uma fundamental diferenciação metodológica. As duas ciências não podem ter a mesma metodologia. E aqui começamos a perceber e vamos abordar este assunto de forma muito rápida porque não é um dos tópicos, digamos, do nosso programa. Vamos perceber também que sentido o programa do historicismo, quais são as relações entre o programa filosófico do historicismo e o neocantismo. Essa ideia de que, enfim, seja possível estender o programa crítico, o neocriticismo justamente das escolas, das duas escolas de Baden e de Marburgo a outras disciplinas que não às ciências naturais e físico-matemáticas. Ou seja, que seja possível uma, por assim dizer, determinar as condições da experiência também em outros âmbitos, que são os âmbitos em particular da história e depois das outras ciências do espírito. Enfim, o problema, por assim dizer, da fundamentação gnoseológica e, portanto, da autonomia metodológica, mas da autonomia metodológica como problema que decorre da fundamentação gnoseológica das ciências do espírito. Obviamente, este não é um problema que surge com Diltai. Enfim, a própria qualificação tradicional, a própria atribuição tradicional à Diltai do estatuto do fundador da Escola do Espiritismo alemão, enfim, não deixa de ser uma simplificação, obviamente. O debate em torno do estatuto das ciências sociais, por assim dizer, das ciências do espírito, começa, obviamente, mais, começa antes da publicação do livro de Diltai e é um debate que nós encontramos ao longo, em particular, em âmbito alemão ao longo do século XIX, por exemplo, em âmbito jurídico, se nós pensarmos a obra ao historicismo jurídico, digamos, de Savigny, ou também em âmbito histórico, se nós, historiográfico, e aqui nós podemos citar um outro dos autores que podem ser considerados um ponto de referência, digamos, por esta escola, que é a Droizen, um historiador que publica nos anos 30 uma história de Alexandre o Grande, uma história cuja importância, digamos, é ligada, sobretudo, ao facto de ser um desses livros que representam, por assim dizer, aquela tradição do grande homem, por assim dizer, do great man, para utilizarmos uma expressão que é normalmente atribuída à obra de Thomas Carlyle, outro grande representante desta tradição historiográfica, tradição historiográfica, para dizer em pouquíssimas palavras, para as quais o motor da história, enfim, são, em primeiro lugar, grandes individualidades heroicas e não dinâmicas sociais anônimas. Mas Droizen, Gustave Droizen, é também um autor que se interroga, por assim dizer, sobre o estatuto metodológico, o estatuto metodológico da história, o que explica, obviamente, também o papel fundamental da história da historiografia neste debate metodológico. São, em particular, os historiadores que colocam, digamos, as questões fundamentais sobre o estatuto metodológico da sua disciplina. Isto explica, também, obviamente, porque, além de sociólogos como Zimmel e Weber, os principais representantes do historicismo alemão são, justamente, historiadores ou historiadores das ideias como Troelts e Meineke. Vamos, então, muito rapidamente a introduzir e contextualizar o texto de Meineke. Em que sentido o livro, a obra de Meineke integra-se, digamos, nesta tradição filosófica? Bom, há pelo menos duas questões fundamentais que temos que considerar para resumirmos muito rapidamente e de forma muito superficial, mas suficiente para os nossos objetivos, a tradição do historicismo alemão à luz da obra de Meineke. A primeira, a primeira, obviamente, é esta distinção metodológica fundamental entre Geisteswissenschaften e Naturwissenschaften, entre ciências do espírito e ciências da natureza. Metodologicamente falando, isto significa, do ponto de vista dos historicistas, que é uma grande distinção entre algumas ciências que são as ciências da natureza, que são ciências nomotéticas, cujo objetivo é identificar leis fundamentais, análogas às leis das ciências naturais. Portanto, esta é justamente a abordagem positivista, estender ao âmbito das ciências naturais esta, digamos, inspiração fundamentalmente nomotética de identificação de leis naturais que tenham a mesma força, a mesma necessidade das leis das ciências naturais e ciências ideográficas. As ciências ideográficas, do ponto de vista dos historicistas, são justamente as ciências do espírito. Não são ciências cujo objetivo seja identificar leis fundamentais ou porque é impossível identificar essas leis fundamentais no âmbito das ciências do espírito ou porque identificar essas ciências fundamentais não é tão relevante. Essas ciências fundamentais depois deixam de ter um grande significado explicativo neste âmbito. tanto do ponto de vista da explicação quanto do ponto de vista da previsão de ações futuras. Então, as ciências do espírito são ciências ideográficas porque interpretam casos individuais. Vão justamente na direção contrária das ciências naturais. Não na direção da definição de grandes ciências, de grandes leis gerais, mas no sentido da descrição de fenômenos individuais e da interpretação de fenômenos individuais. Esta fundamental diferença metodológica é justificada pelo facto de os dois tipos de ciências, as ciências naturais e as ciências dos espíritos, serem fundamentalmente diferentes em três sentidos. São fundamentalmente diferentes no que diz respeito à relação entre o objeto do conhecimento e o sujeito que conheça. É uma relação de exterioridade no caso das ciências naturais. É uma relação de identidade no caso da ciência do espírito porque no caso da ciência do espírito o sujeito é ao mesmo tempo sujeito que conheça e objeto do conhecimento porque são seres humanos e ações humanas o objeto da ciência do espírito. Em segundo lugar há uma fundamental diferença do ponto de vista da fonte. Nas ciências naturais a fonte é a experiência sensível nas ciências do espírito é a experiência de si é a vida dos seres humanos. Óbvio portanto que haja também esta terceira diferença uma diferença do ponto de vista do processo do processo por assim dizer cognitivo. No caso das ciências naturais trata-se de uma explicação causal no caso das ciências positivas das ciências do espírito trata-se do processo de interpretação fundamental. Então aqui podemos ver claramente as diferenças para além dos pontos em comum as diferenças fundamentais entre por exemplo sociologia positivista e sociologia e abordagem e abordagem historicista. Que é uma diferença que depois podemos ver diferenças e com aspectos digamos da diferenciação e de continuidade que nós encontramos em todos os sociólogos que nós podemos depois reconduzir à escola historicista. Giorgio Simmel em primeiro lugar mas também para citarmos um autor que já temos citado ao longo das nossas aulas Tönnis é o autor do texto sobre comunidade e sociedade Gemeinschaft e Gesellschaft. Em Tönnis também podemos em Tönnis e em Simmel também podemos encontrar este diálogo de qualquer forma com a sociologia positivista. O ponto de partida repito mais uma vez é o mesmo a ideia de que a sociologia pode ser considerada uma ciência em sentido próprio mas há uma fundamental razão de digamos contra a posição entre abordagem positivista e abordagem e abordagem historicista. para os positivistas o método é único e é o das ciências naturais fundamentalmente para os historicistas é fundamental diferenciar os dois métodos as duas abordagens digamos metodológicas entre ciências naturais e ciências da natureza. Então em Meinecke autor que escreve um texto sobre o positivismo sobre o historicismo alemão veremos também claramente aplicada esta abordagem metodológica. Segundo aspecto fundamental da relação entre o historicismo e a obra de Meinecke é a reflexão sobre os valores é a reflexão sobre os valores. No seu texto escrito publicado em 1936 no seu livro publicado em 1936 sobre o historicismo alemão Meinecke reconhece na análise digamos dos valores um dos aspectos fundamentais de distinção por exemplo da abordagem historicista e da abordagem justnaturalista. Para o justnaturalismo tanto para o justnaturalismo religioso como para o justracionalismo moderno há valores absolutos. Enfim ponto de partida de uma posição coerentemente justnaturalista é a existência de valores absolutos que permanecem absolutos ao variar das épocas dos contextos históricos etc. O historicismo diferencia-se dessa abordagem justamente porque acha o contrário não há valores absolutos que não dependam do contexto histórico geográfico do contexto social etc. Esses valores quando são absolutos se me permitem o oxímoro são relativamente absolutos são apenas absolutos num determinado contexto social num determinado contexto histórico num determinado contexto cultural. Então isto obviamente é um ponto de diferenciação fundamental entre justnaturalismo e historicismo mas que explica também como um dos temas fundamentais da reflexão que nós podemos encontrar nesses autores que de qualquer forma podemos reconduzir a tradição do historicismo alemão é justamente o tema dos valores. Isto explica como veremos algumas das características fundamentais do livro de Meineck sobre a ideia da razão do Estado e explica também a dívida que Meineck tem e que reconhece em relação à obra de Ernst Troitsch. Ernst Troitsch repito era um historiador das ideias em particular um historiador das religiões historiador das religiões e teólogo. Enquanto historiador das religiões Troitsch reconhece digamos assim que há uma que a religião é um fenómeno humano como todos os outros fenómenos humanos tem uma fundamental dimensão histórica. Mas Troitsch que não é só um historiador das religiões mas é também um teólogo liga digamos esta faz depender esta observação de uma teoria justamente dos valores. Então por um lado o historiador das religiões Troitsch reconhece que a religião é um produto do desenvolvimento histórico. Por outro lado e para poder-se a dizer evitar uma posição evitar de chegar a posições radicalmente relativistas por assim dizer faz depender esta observação do material geral do material dos valores do material dos valores como poderíamos dizer fundamentação deste desenvolvimento como base fundamental deste desenvolvimento deste desenvolvimento das religiões como produto do histórico. Então as religiões têm ao mesmo tempo uma dupla dimensão. uma dimensão mais poder-se dizer variável variam com o desenvolvimento histórico com as variações com o variar das culturas dos contextos culturais sociológicos etc. mas têm também sempre uma referência uma base valorial que se não é absolutamente fixa de qualquer forma é mais estável deste desenvolvimento histórico. Então a relação entre desenvolvimento histórico e valores fundamentais que mantém alguma estabilidade digamos a um nível mais fundamental por poder-se a dizer é como veremos um dos temas fundamentais também do livro de Meineck sobre a ideia da razão do Estado. Só que no livro de Meineck isto é interpretado à luz da relação entre poder e valores entre poder e valores da relação como diz Meineck entre etos e kratos.